Para quem ainda não conhece, o Arif é uma animação da Marvel que mostra o que aconteceria se os eventos que vemos nos filmes ocorressem de uma forma diferente. Então vamos lá galera, vamos resumir o segundo episódio nesse vídeo aqui. O que aconteceria se T'Challa fosse o Senhor das Estrelas? São um prisma de possibilidades sem fim, onde uma única escolha pode ramificar-se em realidades infinitas, criando mundos alternativos daqueles que você conhece. Eu sou o Vigia, o seu guia através destas novas vastas realidades. Siga-me e pondere a questão. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o Super Over, o nosso canal de cultura pop aqui na internet. Antes da gente continuar, lógico, o pai vai pedir um like para vocês aqui, porque a gente está resumindo tudo no Super Over. Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever para você conferir os próximos resumos. Lá em Guardiões da Galáxia, vemos que Ondo foi mandado para a Terra por Ego, para sequestrar Peter Quill. Ele futuramente se tornaria o Senhor das Estrelas. Mas, a grande mudança aqui foi que, ao invés de ir por conta própria, Ondo decidiu mandar dois de seus capangas para sequestrar Quill. Esses dois capangas acabaram indo parar em Wakanda e sequestraram T'Challa ao invés do Peter Quill. E galera, essa pequena, entre aspas, mudança foi capaz de alterar muita coisa. Por exemplo, o Peter Quill nunca se tornou o Senhor das Estrelas. Logo, os Guardiões da Galáxia também nunca foram formados. Que loucura. E o T'Challa nunca assumiu o manto de Pantera Negra. Ao invés disso, foi ele que se tornou o Senhor das Estrelas. Depois do sequestro do T'Challa, temos um salto temporal de vários anos e vemos que o T'Challa se tornou o Senhor das Estrelas. E mantém uma grande amizade com o Ondo e os saqueadores. Igual o Peter Quill. E pessoal, teve uma grande mudança com relação ao Thanos. Eu até me assustei quando ele apareceu. Vamos lá. Nessa realidade, o T'Challa conseguiu convencer o Thanos a desistir daquele plano que ele tinha de apagar metade do universo. Então, o que aconteceu, o Thanos acabou virando um aliado. O que foi inesperado pra caramba, tenho certeza que os fãs curtiram. E por conta dessa mudança aí com o Thanos, o Drax nunca perdeu sua filha e nem a sua esposa. E ele acabou seguindo a sua vida tranquilamente, sendo um atendente de par. E já que o Thanos existiu desse papel de chefe do submundo intergaláctico, lógico, alguém teria que assumir, né? Senão não teria graça. Essa pessoa foi quem, pessoal? O colecionador. Ele domina a galáxia e comanda a Ordem Negra e os antigos lacaios do Thanos. Seguindo a história, a Nebulosa propõe uma missão pro T'Challa, pra ele e os saqueadores. A missão é roubar um artefato chamado Fagulhas da Gênese. Das mãos de quem? Do colecionador. Com a ajuda do Thanos e os saqueadores, T'Challa aceita. Depois disso, eles seguem pra Lugar Nenhum roubar o artefato. E se liga no plano deles. Se infiltrar lá em Lugar Nenhum, procurar as Fagulhas da Gênese, enquanto o Thanos faz ali uma distraçãozinha pra Ordem Negra do lado de fora. Porém, o que acontece? Nebulosa trai eles e todos, todos acabaram presos pelo colecionador. Calma, vamos lá que tem muito mais emoção porque temos um plot twist aqui, galera. Na verdade, isso tudo fazia parte do plano da Nebulosa. E então, o que ela faz? Liberta todos eles e pega as Fagulhas da Gênese. Enquanto isso, T'Challa começa a lutar com o colecionador. E o que acontece? Durante o quebra-pau, o colecionador mostra ali alguns dos seus artefatos. E é agora que vocês vão ficar chocados com esses artefatos. Dois deles são o escudo do Capitão América e o martelo do Thor, galera. Isso provavelmente significa que os Vingadores, o que aconteceu, eles foram derrotados nessa realidade. Vamos lá pra mais dois outros artefatos. A coroa de Hela, a deusa nórdica da morte e a necroespada. Que foi criada por quem? O deus dos simbiontes nos quadrinhos do No. Enquanto isso, Thanos e a Nebulosa, eles conseguem derrotar a Ordem Negra e fugir de lugar nenhum. Mas eles acabam deixando pra trás as Fagulhas de Gênese. E com a ajuda do Yondu, T'Challa também consegue derrotar o colecionador. E no fim, T'Challa, Thanos e os saqueadores vão pra terra visitar Wakanda. E aparentemente, aparentemente, tudo termina bem. Porém, o que a gente precisa lembrar aqui, galera. O Peter Quill, ele é filho de Ego, um celestial. E isso faz dele o quê? Um semideus, entenderam? E depois desse final, o que a gente vê? Uma cena que o Ego visita o Peter Quill na Terra. Deixando um gancho aí pra uma possível continuação dessa história em uma segunda temporada. Quem sabe? No mínimo interessante, né? O que você acha? Aproveitar que eu perguntei, reforçando, não esquece de comentar, deixar aí nos comentários o que você tá achando da série What If. Vou procurar ler todos, hein, galera. Vamos lá. Nos créditos finais, a gente vê uma pequena homenagem pro Chadwick Boseman. Que, infelizmente, faleceu no ano passado. Vocês estão ligados. O nosso eterno e saudoso Pantera Negra. Galera, qual dos dois episódios foi o favorito de vocês? Eu, particularmente, gostei bastante desse daqui. E as coisas esquentaram, né? Até natural o segundo episódio, continuando. Muito interessante a gente ir imaginando, né? E vendo mesmo, de fato, as coisas acontecendo de forma diferente. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito. Ativa o sininho das notificações, pessoal. Isso pra você ser notificado assim que eu lançar os próximos resumos dos próximos episódios. Beleza? É isso. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto